Aleluias, glória a Deus, amada igreja, a paz do Senhor Jesus Pai Santo, Deus amado, Deus querido, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo os dizimistas e os ofertantes desta obra, Pai Pedindo Deus o derramar das janelas dos céus, as bênçãos sem medidas, a multiplicação longevidade e prosperidade para suas vidas e suas famílias Abençoa Deus os que desejam abençoar a tua obra, todos que oram e que amam esta obra é o que pedimos em nome de Jesus, amém Amém, todos que tem votos e propósito, papai Amados, nós vamos falar hoje, esses dias nós pregamos sobre como é que se adquire a maldição, como é que a maldição é gerada Hoje nós vamos falar da oração que quebra a maldição Nós vamos começar aqui em 1ª Crônicas, capítulo de número 4 1ª Crônicas, capítulo número 4 A gente vai ver um homem que nasceu debaixo de maldição 1ª Crônicas 4 1ª Crônicas 4 1ª Crônicas 5 1ª Crônicas 5 A palavra vai dizer, e foi Quando fala e foi, está dizendo que está no futuro Ele foi, ele não era, ele foi E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos E sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo Porquanto com dores o dei a luz Ele nasceu debaixo dessa maldição No costume judaico, quando a mãe sofria muito para ter um filho Era considerado que aquela criança não era benção na vida dela Que já veio ao mundo causando muitas dores à mãe Aí o versículo 10 diz Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo Se me abençoares muitíssimos E meus termos amplificares Outras versões, alargares as minhas tendas E a tua mão for comigo E fizeres que do mal não seja aflito E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido Quando ele disse que do mal não seja aflito Ele estava falando mal da maldição Que Deus o livrasse daquilo ali Que Deus o tornasse um homem próspero Um homem rico E a palavra vai dizer que ele foi o mais ilustre da sua família O mais ilustre era o mais rico O mais abençoado O mais sadio O mais inteligente O que mais cresceu diante da sociedade Era aquele que se destacou Mas ele era maldição Tornou-se o mais ilustre Nós vamos ver outra oração respondida Abra em 1 Samuel Abra sua bíblia em 1 Samuel Vamos falar de Ana A tristeza das mulheres de Israel Quando não tinham filhos A maior tristeza delas Era por não ter o filho dela Teve sete filhos E a que tinha muitos filhos Enfraqueceu Aí ela vai dizer aqui O Senhor é o que tira a vida e o que dá Faz descer a sepultura e faz tornar a subir O Senhor empobrece e enriquece Abaixa e também exalta Levanta o pobre do pó E desde o esterco o exalto necessitado Para fazer assentar entre os príncipes Para o fazer dar o trono da glória Porque do Senhor são os alicerces E assentou sobre eles o mundo Sabe que nesse momento aqui O filho de Ana, Samuel Era sacerdote, juiz e profeta Foi o único homem na história de Israel Que ocupou os três mais importantes cargos de Israel Ninguém ocupou isso, só ele Não tem na história bíblica nenhum outro homem que ocupou esses cargos Então aquela mulher Com a maldição da infertilidade Sabe por que eu digo que é uma maldição? Porque a própria Bíblia diz que Deus amaldiçoou Mical E que ela não foi mãe Mical, mulher de Davi Porque zombou de Davi Porque entrou festejando em Jerusalém Vestido em roupa de saco Agora vamos para outra oração Nós estamos falando de oração de vitória Oração de quebra de maldição Foi Livro do profeta Isaías Livro do profeta Isaías Capítulo Acho que é 38 Deixa eu ver aqui É, 38 Capítulo 38 Irmãos O crente tem que ter saldo No céu Saldo Saldo com Deus Olha Até nós que somos pais E vocês que são mães Quando um filho chega para você Mamãe, faça isso para mim A primeira coisa que vem à sua mente é Eu não posso negar Meu filho é tão bom Tudo que eu peço ele faz É assim ou não é? A sua irmã, a sua irmã Irmã, parte de pai e mãe A sua irmã da igreja Aquela amiga sua de trabalho Você vai ter duas respostas na sua mente Antes de responder a ela Eu não tenho obrigação de fazer nada por essa pessoa Ela nunca fez nada por mim Tem umas que dizem assim Vou lá fazer Mas essa bicha é ruim Toda vida que eu peço uma coisa Ela só diz não, não Também vou dizer não Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Mas quando um amigo é bom Quando um filho é bom Eu não posso negar É meu filho É minha filha E é bom demais E nessa oração que nós vamos ler agora Ele faz uma oração Lembrando a Deus que ele era fiel Ele ora dizendo para Deus Não esquecer que ele era fiel Isso nós podemos falar para Deus Olha aqui a oração Isaías 38 A partir do versículo 1 Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal E veio a ele Isaías filho de Amós O profeta E disse assim Assim diz o Senhor Põe ordem a tua casa Porque morrerás e não viverás Se Deus mandasse um recado desse Acho que o infartar morria na hora Isso dito por Deus Então virou Ezequias o rosto para a parede E orou ao Senhor Porque ele virou o rosto Aqui diz que ele estava com a enfermidade mortal Ele não tinha condição de ficar nem sentado na cama E nem ficar em pé Então Ezequias Virou o rosto para a parede E orou ao Senhor E disse Olha a oração dele Ah Senhor Lembra-te eu peço-te Lembra-te de que eu andei Diante de ti em verdade Com o coração perfeito E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias muitíssimo Ele só disse Deus Lembre que eu tenho sido fiel ao Senhor Lembre que eu tenho sido um bom crente Não esqueça disso papai Eu tenho procurado fazer tudo para agradar o Senhor Aí presta atenção no 4 Então veio a palavra do Senhor a Isaías Dizendo Vai Por que vai? Porque ele já estava saindo do palácio para ir embora Ele só deu o recado de Deus Vai diz a Ezequias Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria A ti e a esta cidade Eu defenderei esta cidade E isto te será da parte do Senhor Como sinal de que o Senhor Cumprirá esta palavra que falou E ele ainda mandou ele olhar no relógio de Acais Que a palavra era verdadeira Para não ficar a dúvida Espera aí Deus mandou dizer que eu ia morrer Isaías voltou para dizer que eu ia viver Será que não é o profeta com dó de mim não? Isso não é uma profetada não Ele olha o relógio de Acais Que vai voltar no horário Então aqui nós vemos Exemplos de pessoas que oraram a Deus Dizendo lembra de mim Não esqueça Eu tenho sido fiel Deus Eu tenho trabalhado por ti Eu tenho obedecido ao Senhor Eu tenho repudiado o pecado Por causa do Senhor Eu tenho deixado até o pecado Que eu gostava Só por amor a ti Porque eu sei que tu não gostas Essa oração é uma oração Que nós podemos fazer diante de Deus As vezes você vai fazer uma oração E precisa dizer certas coisas para Deus Deus não esquece não Mas quando você ora dizendo para Deus Porque o filho e a filha quando chora Toca o coração do pai Jesus quando estava diante da viúva de Nain Ele disse mulher não chores Ele já estava em lágrimas Em Betânia quando ele chegou e Lázaro estava morto Que ele viu Madalena lançar-se aos seus pés A palavra vai dizer que Jesus chorou Então as lágrimas de um crente E tem mais viu A palavra diz lá que Jesus Antes de chorar diz E Jesus se perturbou no seu coração Ou seja As lágrimas de um crente Move até o coração de Deus Imagine aí irmãos O que é isso para Deus? Quando move o coração de Deus Move o coração de Deus Para te abençoar Nós vamos aqui agora falar De outro detalhe importante Que é As vezes a pessoa diz assim Eu estou tão fraquinho Eu estou sem força até para orar Porque tem aqueles dias que a gente ajoelha E não sabe o que é que vai dizer A gente está tão Sabe Estamos tão cheios de problemas Que Só que sairia eram os problemas A gente gostaria de dizer Todos os problemas Aí se ajoelha Eu sei que vocês já passaram por isso Eu já passei muitas vezes Me ajoelhar e dizer Deus Eu não vou dizer nada Só vou dizer que te amo aqui Estou aqui só para dizer que te amo Dizer que eu não nego teu nome Dizer que eu estou na tua presença Dizer que aconteça o que aconteceu Só quero que o Senhor não me abandone Só quero que o Senhor me livre do mal Só quero isso Só quero aquilo Aquele momento em que tuas lágrimas E teu choro Diz para Deus Eu só quero te adorar Mais nada Era o que Davi fazia E também uma das situações Que mexe muito com o emocional do crente É falta de dinheiro Meu irmão, falta de dinheiro é cruel Quando o dinheiro desaparece A necessidade chega Ei, abala, viu Abala Abala o crente E você sabe que Nós temos um exemplo na Bíblia De um grande milagre Realizado por dois liso Ele não tinha um tostão E eles estavam sem dinheiro E debaixo de uma perseguição muito grande E eles foram para o templo adorar de dia Era coragem demais Eu não sei se a gente ia não, viu irmão Porque Jesus tinha sido morto Qual era a impressão? Rapaz, mataram Jesus Imagina nós Jesus cheio de poder Foi crucificado E eles foram para a igreja Adorar E quando chegaram lá Operaram o milagre tremendo Vamos abrir Atos capítulo 3 Para você ver que O milagre de Deus na sua vida Independe da situação que você está Independe Deus não precisa que você esteja bem Para realizar o milagre Não, meu irmão E nem o poder dele Diminui na sua vida Se você não estiver bem O poder dele é dele Glória a Deus Tem gente que diz Olha, eu já ouvi pregadores Já ouvi mulheres de Deus Fala Pastor, eu queria entender uma coisa O que, minha irmã? Pastor, eu estou doente Estou passando por um processo de câncer Eu orei por uma mulher A mulher foi curada de câncer E por que eu não fui também? Aí eu disse É porque você tem que tomar posse De 2 Coríntios 12 O meu poder se aperfeiçoa Na sua fraqueza Tome posse dessa palavra E diga Deus O Senhor está me usando para curar Glória a Deus Eu espero que o Senhor me cure também Porque a pessoa que está com câncer Pode orar para quem está com câncer Se Deus quiser curar Ele cura Quando você faz isso É uma coisa linda, maravilhosa Porque quando nós estamos abatidos A primeira coisa que nos dá É uma vontade de não falar com Deus É de calar É de ficar triste É de se deprimir Aí Deus fica triste E o diabo fica alegre Mas quando você não nega A palavra de Deus Deu o nome dele O que é que está escrito? Que ele vai abrir a porta Está escrito lá em Apocalipse 3, 8 Deus falando na igreja de Filadélfia Ele disse Eu conheço a tua obra Ele não fala nem obra Ele fala obras Conheço as tuas obras E sei que na tua pouca força Não negaste o meu nome E nem desprezaste a minha palavra Por isso eu coloquei diante de ti Uma porta aberta Que ninguém pode fechar O crente quando nega Tem resposta de Deus Atos capítulo 3 Pedro e João Subiam juntos ao templo A hora da oração A nona hora A nona hora daquele tempo Era três horas da tarde Porque lá começava a contar A primeira hora Seis horas da manhã E era trazido Um varão Que desde o ventre de sua mãe Era coxo O aleijado de nascença O qual todos os dias Põe-lhe a porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmola Aos que entravam Ele vendo a Pedro e a João Que iam entrando no templo Pediu que lhe desse uma esmola E Pedro com João Fitando os olhos nele Olha para nós Disse Olha se Pedro mandou ele olhar para ele E para João É porque ele não estava olhando Eu imagino Pedro e João Com aquela roupa de Galileu Aquela cabecinha baixa Indo para o templo adorar Com certeza tristes Porque estavam sentindo falta De Jesus Cristo Ele olhou assim para ele Falou Deu irmão ali Virou a cara E Pedro falou Olha para nós E Pedro com João Fitando os olhos nele Disse Olha para nós E olhou para eles Você está vendo que ele olhou Olhou para eles Esperando receber alguma coisa E disse E disse Pedro Não tenho prata E nem ouro Mas o que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te E anda E tomando ele Pela mão direita O levantou E logo Seus pés E tornozelos Se firmaram E saltando ele Pôs-se em pé Andou E entrou com eles No templo Andando Saltando E louvando a Deus Essa aqui Era uma maldição Ele era aleijado De nascença Era um desprezado Vivia Pedindo esmolas E Pedro e João Chegou lá Não tinha um tostão Então irmão Quando você não tiver Dinheiro Não se preocupe não Você não tem dinheiro Não, mas o poder de Deus Está na tua vida Porque o poder de Deus Não é vendido Não é comprado Você não precisa Chegar na igreja E falar Me dê aí 10% de poder de Deus Não, não Você precisa disso não Você precisa somente Ter a certeza De que Deus Está do teu lado De um jeito ou de outro Muitas vezes E eu digo isso Com conhecimento de causa Muitas vezes A escassez em nossas vidas É um trabalhar de Deus Outro dia Eu vi uma pessoa Falando aqui Gabriel Gabriel falou Papai quebrou 4 vezes Eu digo Não Jesus Está repreendido Quebrei só 3 Vou quebrar mais não 4 vezes não 3 Mas 3 vezes eu quebrei Meu irmão Na primeira vez Foi aquela quebradeira De você não ter dinheiro Para despachar um cego E aí o que foi Que aconteceu Deus disse para mim Tudo que você tinha Foi eu que te dei Por isso eu tomei de volta Segunda vez Foi do mesmo jeito A terceira vez do mesmo jeito Você viu aqui Que Ana fez um voto Jacó fez um voto Eu também fiz um voto Qual foi o voto Que eu fiz com Deus Eu disse para Deus Deus Eu estava numa época Que aqui em Mossoró O locutor Que mais gravava Era eu Só o que você escutava Era a voz de Chico Chaguin Carro de som Porta de loja Fusquinha do amor Mensagem Menino é difícil Você achar uma família Em Mossoró Quando receber um fusquinha Era mensagem demais Era coisa demais E eu com toda aquela estrutura Dez carros de som Oito quadriciclo Estúdio Em cima de uma campanha política A minha casa ali No centro Na campanha política O corredor ficava cheio De gente esperando Para falar comigo E ajustar o preço Das gravações Gravações de música De jingles Da minha voz Da voz da pastora Ângela Jomar, meu filho Gravava também E eu fiz para Deus Deus, eu vou fazer um voto Com o Senhor A partir de hoje Eu não gravo mais Para o mundo Parando a minha voz Parava o trabalho Não gravo mais Para o mundo A partir de hoje Eu não quero mais negócio E gravar Para ninguém Nem mensagem Eu gravo Meu irmão Não foi fácil não Depois que eu falei Eu falei Jesus Será que eu Não exagerei não Esse voto Não foi um voto Meio E fiquei esperando Deus dizer Meu filho Não precisa disso não Aí Deus ficou calado E começou Vim a escassez E toma escassez E as contas Foram vencendo E motorista Vindo atrás de dinheiro Eu com 10 motoristas 22 funcionários E começou os clientes Vindo E ele não grava mais Não, mas eu só quero Se fosse a sua voz Não sei o que Eu digo Não, mas nem gravo Nem rodo para ninguém E aí fazer o que? Eu vendei essas porqueiras Tudo E orando Deus manda comprador Para comprar isso aí E comecei logo Peguei duas bicicletas Pedei para duas igrejas Com som com tudo Leve Comecei Irmãos Nós chegamos Numa situação Tão complicada Financeiramente Que hoje Eu digo Os irmãos Até rir Mas na época Era para chorar O número Da nossa casa Era 164 Eu arranquei Os três números Que era para a Coserno Não achar Nem a Caerno A câmera da Coserno Passava bem devagarinho Olhando Eu digo Nem aqui não Nem aqui não Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Em nome de Jesus Vai embora E a Caerno Eu botei um carro velho Que eu tinha Em cima do cano da Caerno A calçada Não podia quebrar O cara veio Bateu na porta Perguntou a mim Quem é esse carro? Eu disse Sei lá Não sei quem é não Tem que tirar esse carro daqui Que a gente tem que cortar essa água Olha rapaz Esse carro aí Faz dia que está aí Até que eu fui lá Negociei Para poder ficar Pagando a prestação Cinco contas de água Aí veio um cara lá Contratar meus carros Para fazer uma carreata grande Em Apudi Para o candidato a governador Naquele tempo Oito mil reais Era mais dinheiro do que hoje Olha o dinheiro está aqui Botou na mão dele Eu cheguei para a negra Eu falei Negra E aí Homem vamos chamar esse motorista Vamos ganhar esse dinheiro Ele falou Você não vai não Você não prometeu a Deus Você vai honrar Você vai honrar E eu falei Homem queria Aí comecei a orar Deus então Vendo um carro desse Pelo menos vai me desafogar aqui Quando eu estava No maior sufoco do mundo Era sufoco Não comia carne Que eu não tinha não Comi tanto ovo Fiquei até as galinhas Corri com medo de mim No sufoco O Youtube Entra em contato comigo Eu já tinha até Abandonado o canal do Youtube O Youtube Entra em contato Mande a conta Que você tem Quinze mil e pouco Quase dezesseis mil Para receber aqui Olha Ai Jesus Que alívio Mandei a conta Aí na hora Eu estou Desesperado Minha filha Kátia Que está do Canadá Mandou a conta Mandou errado Esperei Esperei Quando eu fui olhar O número da conta Eu falei Deus eu não acredito Que o Senhor Manda a bênção E o diabo carrega o saco Aí entrei em contato Com o Youtube E o Youtube Você pode ficar tranquilo Esse dinheiro não vai Para a conta de ninguém Só vai para a sua Informa a conta direito Eu informei Eles mandaram o dinheiro E Deus começou A levantar pessoas E aí Fui vendendo tudo Vendeu tudo Eu nunca vi vender Carro velho Enferrujado Tão ligeiro daquele jeito Os cabos olhavam Quanto é que eu dizia Tanto É meu Eu dizia Rapaz só pode ser Deus mesmo Não tem condição De um negócio desse não É Jesus A última venda que eu fiz Foi 50 mil reais Quando o caba disse O cara não pediu nem menos Eu falei Jesus é o Senhor Que está vendendo esses carros Nem eu não Porque eu sabia Quanto valia Então irmãos Hoje Você viu orações Que foram feitos Votos E viu orações Que foi Apresentada a Deus O estado dele Senhor Tu sabes Que eu tenho andado Perante o Senhor Com interesa De coração Então vale a pena O crente ter saldo Vale a pena O crente estar Na presença de Deus Porque Um crente na presença De Deus Ele tem as suas orações Respondidas Deus responde Eu dizia pra Deus assim Deus Se eu lembra Lá em Goiás Quando eu pegava Meus carros Eu ia pra rua Ganhar alma Pro teu reino Se eu lembra Senhor Quando eu ia Eu fui buscar Muito crente Pra vir pro culto Mas menino Quando eu ia pro culto Eu era um carro cheio Toda vida Eu fiz isso Gostei de fazer isso Aqui nós Tínhamos um Fiat Uno Aqui Que o nome dele Era Escravizaura Porque quando ele Vinha pro culto Teve um dia Que Gabriel Veio com tanta gente Que a roda Vinha aberta Que eu achei Que tinha escambichado Tudo Arrumo de gente Desse carro Uma Kombi velha Que andava Só pela misericórdia Vinha com 15 pessoas Dentro A gente sempre fez isso E a palavra de Deus Está escrito Em Hebreus 6.10 Porque Deus Não é injusto Para se esquecer Do amor que tens Pela obra dele Ninguém faz nada Pra Deus Pra não ser Recompensado Então na hora Da oração Se você quiser dizer Pra ele Ele já sabe Mas diga Faça como Ezequias Senhor Tu sabes O quanto eu te amo Pedro disse o que Pra Jesus Lá no mar da Galileia Capítulo 21 de João Pedro Tu me amas Amo Senhor Aí tu me amas Mais do que esses aqui Estava mostrando Os outros discípulos Companheiro de Pedro Aí Pedro respondeu Senhor Tu sabes Tu sabes Que eu te amo Ele estava dizendo O Senhor sabe Que eu te amo Mais do que a todos E Jesus disse Então toma conta Da minha igreja E apacenta Meus cordeirinhos Ele devolveu A Pedro O ministério Que Pedro achou Que tinha perdido Então mesmo que o crente Nós estamos aqui Nós estamos aqui Deus na tua presença E hoje Deus Nesta oração Nós queremos Fazer a oração De Ezequias Dizendo Senhor Não esqueça Do amor Que o teu Santo Espírito Colocou em nossos Corações Pelo teu nome Tua obra E tua palavra Queremos Deus Fazer a oração De Ana Dizendo Senhor Nos ajuda A ajudar A tua obra Queremos Fazer a oração De Moisés No deserto Dizendo Senhor Se o Senhor Não for conosco Não nos faça Sair daqui Deus A oração De Davi No salmo 51 Dizendo Pai Eu posso Perder tudo Mas não posso Perder a comunhão Com teu Santo Espírito Então Deus Visita o coração De todos Que estão Nesta campanha Dizendo Para cada um De nós Filhos Filhas Eu sei Quem é você Eu conheço As tuas obras Pai Eu peço Como recompensa Pela dedicação Dos teus Servos E servas O atender Das suas orações Das suas súplicas Eu peço Deus Que o Senhor Determine nos céus A vitória Do teu povo Ergue o teu povo Deus Para ser um povo Vencedor E o teu nome Será glorificado Porque tudo isso Meu Pai É para a glória Do teu santo nome Louvor do teu santo nome Porque nós sabemos Quem tu és Deus E sabemos Do amor Que o Senhor tem Pelos teus Filhos e filhas Oh Deus Deus Abençoa a todos Que estão Nesta campanha Passando por dificuldades Passando por lutas Debaixo de maldições Quebra as maldições Deus Arranca da vida deles Deus Tudo aquilo Que tem feito sofrer Quebra os laços Dos vícios Solta as correntes Meu Pai Liberta o teu povo Para dar glória A teu nome Pai querido Deus amado Nós estamos pedindo A benção Em todas as áreas Da vida Dos teus filhos E filhas Que a tua mão Poderosa Esteja estendida Sobre nossas vidas Senhor Nós estamos aqui Na tua presença Fazendo a tua vontade Orando Como Ezequias Dizendo Lembra-te Senhor Que temos andado Na tua presença Que temos feito Aquilo que o Senhor Manda e que agrada O teu coração Cura as enfermidades Restaura a saúde Restaura a família Liberta de todos os males E abençoa Senhor Com toda sorte De bênção Os teus filhos E filhas Para que sejam Felizes Abençoados Na tua santa E maravilhosa Presença E nós agradecemos Meu Pai No nome De Jesus Cristo Amém Igreja Somos mais Que vencedores Nós somos mais Que vencedores Nós vamos Continuar Vencendo Pelo sangue De Jesus Deus abençoa A igreja Hoje A tarde Tem consagração A partir de 4 horas Da tarde A noite Tem a quarta-feira Profética Tudo aqui Nesse templo Que a graça De Deus O amor De Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre As nossas vidas Hoje e sempre A igreja Diz mais uma vez Amém Palmas Para Jesus Ele é o rei Da glória Deus abençoe A igreja dele Em nome de Jesus Amém 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 Amém